E aí cabravés, sanfoneiros, seja bem-vindo a mais uma aula de sanfona de alta catilogência e hoje eu vou dar 6 dicas para você aprender sanfona até 10 vezes mais rápido. São algumas dicas que vão potencializar seu estudo para você não perder tempo e você ter um estudo cada vez mais eficiente. Meu nome é Gil do Arano e você está no canal Segredos do Fole. Então pessoal, muita gente tem uma dificuldade de saber como faz para evoluir, para adquirir essa habilidade de tocar sanfona. E hoje em dia a gente tem cada vez mais tempo, a demanda da rotina está todo mundo em uma correria e a gente não tem esse tempo para perder, para aprender errado, para testar. Então eu vou dar algumas dicas aqui que vão potencializar o estudo da sanfona para você aprender até 10 vezes mais rápido. Então vou começar aqui com o primeiro ponto que você tem que ter para aprender mais rápido é encontrar a orientação certa, encontrar um professor, encontrar uma metodologia. E aí a gente entra em três tipos basicamente. Ou você vai seguir um professor, você vai contratar um professor pessoal para te dar uma aula ou presencial online individual um a um. Ou você vai comprar um curso ou você vai seguir um livro. Então, mas tenha uma referência para você se orientar, para você saber esse passo a passo. Então, você tem um curso, livro ou presencial. E uma coisa que é bom você tomar cuidado, que nem todo mundo que tem uma habilidade, que consegue executar sanfona com proficiência, vai ter uma didática boa para saber passar esse conteúdo. Porque muitas vezes, isso eu vejo muita gente que aprendeu sem ter um professor, aprendeu sozinho pelos próprios meios, autodidata, que tem muita dificuldade em passar o conteúdo porque ele não recebeu isso de outra pessoa. Então, na hora de passar o conteúdo para um aluno, isso pode ter uma grande dificuldade. Porque ele aprendeu a tocar sanfona, mas não aprendeu a didática de ensinar a tocar sanfona. E isso vai fazer muita diferença. Porque uma coisa é você tocar e outra coisa é você saber ensinar. Quando a gente está falando de metodologia, de didática, é muito importante ter a clareza. Eu acho que isso é o principal que falta em quem está aprendendo sozinho. Por isso que a gente deve procurar um professor. A clareza de saber o que eu devo fazer. Eu devo começar por aonde? É isso aqui, é assim ou é assado? Quando você está tocando uma música, qual o ritmo que eu começo? Qual é a melhor música para eu começar a tocar sanfona? Então, todas essas perguntas vão ser resolvidas. Todos esses problemas vão ser resolvidos quando você tem a orientação de um professor que vai te dizer. E se eu não tiver um professor, o que vai acontecer? Muita gente aprende sem um professor. Eu mesmo comecei a aprender sanfona sem ter ninguém para me ensinar. Não encontrava e aí fui na persistência e consegui. Mas o que vai acontecer? Você vai demorar muito mais tempo. Porque você vai estar muitas vezes inventando a roda, reinventando a roda. Uma coisa que você poderia pegar, uma dica que você poderia pegar já mastigada, você vai ter que fazer isso. Então, eu acho que a grande importância, o benefício desse é você não perder tempo. E você deve estar perguntando, qual é o melhor momento para eu começar com a aula de um professor? O melhor momento, eu já falei isso aqui e repito, é logo no início. É a parte mais importante, onde você tem que desenvolver as habilidades principais. Você aprender sem vícios, aprender sem maus hábitos, maus costumes na sanfona. Que uma vez que você aprende e fica com alguns vícios, vai ser muito difícil de tirar. Um grande vício que você tem é a pessoa que só toca olhando. Só toca olhando para o teclado. Outro vício é a postura da mão. Tem gente que toca com os dedos levantados. Então, o grande lance é você tocar com a mão mais pertinho do teclado. Porque se você tocar muito alto com o dedo levantado, embola, acaba errando. Então, até músicas que eu sei tocar, se eu for tentar tocar com o dedo levantado, fica mais lento, fica mais impreciso. Então, isso é um mau costume. Outro mau costume é a pessoa que só toca com três dedos e fica com o dedo mindinho levantado. Não usa o dedo mindinho. Isso é um costume que também demora muito tempo. Até a parte do dedilhado, que a gente usa nos baixos, que a gente usa o dedo três no forró. Muita gente aprendeu com o dedo quatro. Não é que está errado, mas na hora de fazer algumas coisas no forró, você demora bastante tempo para desacostumar. Então, é mais um ponto para você observar, para você não ficar com vícios. E aí, tem três princípios para você avaliar uma metodologia, um curso ou um professor em uma aula individual. Pode ser online ou presencial. E o primeiro é que essa metodologia deve ser progressiva. Ela deve ter um desenvolvimento processual, gradual. E onde você, no dia do estudo, você usa sempre os conceitos do dia anterior que você vai estar sempre revisando. Como é que é isso? Se você vai aprender, por exemplo, uma escala. Depois, você vai aprender o campo harmônico. O campo harmônico é formado daquela escala. Então, só de treinar o campo harmônico, você já vai estar revisando aquela escala. E aí, você aprendeu um ritmo. Então, você vai aplicar esse ritmo nos acordes do campo harmônico. E aí, quando você vai aprender uma música, você pega aquele ritmo naqueles acordes para tocar uma música. Então, está sempre revisando. Então, o conhecimento deve ser uma escadinha, onde a gente, cada dia, está subindo um degrau. Quando tem essa progressão, isso quer dizer que o seu estudo vai ser mais efetivo. Porque tem muitos cursos. O mal de quem você olha na internet é que pega vídeos soltos. Cada vídeo aprende uma coisa ou aprende uma música e fica um negócio meio desconecto. E aí, no segundo dia, você já não pega o assunto do primeiro dia. Na primeira semana, você viu uma coisa, depois ficou duas, três semanas sem ver aquilo. Isso não é produtivo do ponto de vista de aquisição do conhecimento. Porque um dos fatores que levam a gente a aprender a desenvolver essa habilidade de tocar sanfona é a repetição. Então, quando você repete a cada dia e cada dia você bota um grau de dificuldade a mais, você vai estar desenvolvendo. Segundo princípio, na hora de você avaliar isso, é encontrar alguém ou alguma metodologia que te ensine baseada em níveis. O que é isso? Quando uma metodologia é feita, ela deve ser feita baseada no nível de cada concepção, de entendimento, no nível de técnica de cada pessoa. Porque um exercício de técnica que você vai passar para um aluno iniciante é diferente de um exercício para um aluno intermediário. O que se espera, né? É claro que muitas vezes, por alguma falha, alguma lacuna de desenvolvimento, o aluno intermediário pode ter que precisar dar uma revisada nos conceitos mais elementares. Mas o que é o grande lance de ser dividido em níveis? É que você gera um desafio de chegar naquele nível. É como um praticante de artes marciais, né? Que tem a faixa branca, depois tem a avaliação, passa para a faixa azul ou faixa verde, não sei. Tem sempre uma etapa a ser rompida. Então, quando a gente tem isso numa metodologia, ela se torna uma metodologia muito mais eficiente. Porque naquela faixa, naquele nível, você tem alguns desafios específicos, né? Quem é iniciante, o primeiro desafio é a mecânica do instrumento. O segundo, juntar as mãos, o ritmo. Quem já está mais avançado, o desafio já muda um pouco, né? Já é mais a parte teoria, já é mais a compreensão de como montar os acordes, né? Quem está mais avançado ainda, um desafio vai ser a percepção, a improvisação. Então, cada nível tem sua peculiaridade. Então, o método, o seu professor, o curso que você compra, é interessante que tenha essa divisão em níveis também. E a outra coisa é que cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. Então, se você está procurando um curso ou um método, você tem que ver como é que é o estilo que você rende mais. Se é algo mais teórico, né? Se você tem essa necessidade de ter uma teoria muito forte para você entender e memorizar aquilo. Ou você é uma pessoa mais prática, né? Que para você não faz tanto sentido ir muito a fundo na teoria, você quer logo ir para a prática. Essas questões podem afetar bastante o rendimento do estudo e o desenvolvimento. Então, quando você presta atenção nisso, na hora de escolher o método, o seu professor ou a metodologia de aprendizado, isso vai te fazer aprender bem mais rápido quando o método de ensino está ligado, né? Está no mesmo estilo do método que você rende mais. Se você não sabe qual é o método que você rende mais, eu te aconselho a, de alguma forma, monitorar esse seu rendimento do estudo, né? E aí a gente tem algumas métricas que a gente tem que ter. Eu fiz aqui uma colinha aqui para saber direitinho, para não deixar nenhum ponto faltar. O segundo ponto que vai fazer você melhorar bastante a velocidade é parecido com aquela questão dos níveis, mas é você definir metas que sejam alcançáveis, que sejam importantes, né? Tem uma metodologia que chama SMART, né? Que é a meta específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, né? Específica, ela deve ser bem definida. Você tem que saber, qualquer pessoa olhando essa meta tem que saber o que é uma meta específica. Tocar música Lamento Sertanejo, né? Ou montar um repertório de 20 músicas. Ou aprender a fazer um acompanhamento de shot. Então são metas bem específicas, né? É você definir o que é a meta e você sabe o que é e vai saber quando alcançar. Então, o primeiro passo da meta é especificidade, ela tem que ser bem específica. Mensurável, ela tem que ser medida. Você tem que conseguir medir esse progresso. Como é que você mede? Por exemplo, eu quero tocar um ritmo de shot. Você tem que... é um pouco complicado. Mas quando você bota um repertório, você tem que tocar tantas músicas. Então, você pode medir. Então, essa medida, você pode ser uma medida quantitativa ou qualitativa. E aí, qualitativa é um pouco mais difícil, mas você tem que ter uma avaliação. Eu quero tocar uma música. Beleza. Você vai tocar essa música com qual nível de erros nessa música? Você avalia. Então, pô, eu tô errando muito. Eu não tô errando nada. Então, você tá tocando, tá conseguindo medir isso, esse número de erros. A música também, você pode medir o andamento dessa música. Quantos BPM você tá. E aí, vale pra música, pra um exercício de arpejo, pra um exercício de escala. Você pode botar o andamento como uma métrica pra você tá acompanhando. E pode ser uma métrica... Um andamento seria uma métrica quantitativa, que tem um número. Outra métrica é a qualitativa. Pô, tô errando bem. Tô errando pouco. Tô errando muito. Não tô errando nada. Tá soando bem. Tá swingado. Não tá pouco swingado. Tá meio duro. Então, essas são as métricas que a gente pode aplicar. Por exemplo, quando a meta tá em relação com tocar uma música ou tocar um repertório. Outra coisa que a gente tem que ter... Essa meta tem que ser alcançável. Ela tem que ser uma meta, ao mesmo tempo, que te desafia, que faça você ter vontade, né? Porque a gente tem uma coisa chamada dopamina. Dopamina é aquela substância mental, né? É um neurotransmissor que faz você ter vontade de fazer as coisas, né? Você ter a motivação. É claro que você tem que ter uma disciplina que vai funcionar enquanto você não tiver essa motivação. Mas só o fato de você ter uma meta e saber que você precisa bater aquela meta, você vai ter essa injeção de dopamina que vai fazer você conseguir aquele objetivo. Quando você tem essa sensação de realização, você reforça mais esse mecanismo da dopamina na mente. Então, quando é uma meta relevante, você consegue isso, você vai ficar feliz. Por exemplo, quando tá chegando a festa de São João e você quer tocar um repertório pra tocar na fogueira, pra animar a sua família. Então, isso vai te dar motivação quando você se compromete. Então, vai chegando e você fala, pô, eu tenho que estudar. Às vezes você tá cansado, mas quando você vai chegando, aí você pega, ensaia, vai aprender. Você sabe que vai ter aquela recompensa. Então, isso gera a dopamina e a meta tá relacionada com esse processo mental e você conseguir. E quando você consegue, você tem aquela sensação de recompensa, sensação que tá no caminho certo. E é bem prazeroso quando isso acontece. Específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Quando você tem uma meta temporal, é você definir uma data limite pra você chegar naquele ponto. Então, se eu quero aprender uma música, eu boto, pô, eu quero aprender essa música até tal dia. Quando você quer aprender um repertório, uma dica boa é, quero aprender um repertório. Você marca uma data até o São João do ano que vem. E aí, quando a gente divide até o São João do ano que vem, é muito tempo. Então, corre o risco da gente ficar enrolando, procrastinando e não conseguir. Sempre que tiver uma meta com um tempo grande, você quebra em tempos menores. Então, se eu quero chegar no ano que vem com um repertório de 60 músicas específico, temporal. 60 músicas pra tocar no São João. No São João, é uma coisa importante pra mim. O que é que eu tenho que fazer essa semana? Então, você divide, né? Vamos dizer que um ano tem 52 semanas. Você divide um tempo pra você aprender os acordes, pra você aprender os ritmos e pra você aprender o que você precisa de técnica na sanfona. Depois, você vai dar um foco nas músicas, em aprender as músicas. Então, você pega todas as músicas e aprende a letra. Depois, você aprende os acordes de todas as músicas. E assim, você vai dividindo uma faixa de tempo. Você pode trabalhar com duas músicas por mês, né? Então, em um ano, você vai ter aí 24 músicas. Talvez seja pouco. Talvez seja muito. Então, você vai fazendo isso de acordo com a sua realidade. Então, o segundo ponto é esse. Você estabelecer metas desafiadoras e alcançáveis. O terceiro ponto que vai fazer você melhorar bastante o seu desenvolvimento, aprender até 10 vezes mais rápido, é encontrar um jeito de tornar a prática divertida. A gente sabe que tocar sanfona é algo muito legal, é algo muito prazeroso. Mas, estudar é algo meio chato. Por quê? Porque o estudo, ele, geralmente, quando a gente tá estudando, a gente tá num ponto fraco, né? É muita repetição. O que eu gosto de fazer quando eu tô estudando? Geralmente, eu pego um metrônomo e eu vou fazendo uma competição. Então, se eu tenho uma música pra aprender, eu pego um trechinho pequeno dessa música e vou repetindo cada vez num andamento mais alto. Então, isso funciona meio que como um videogame, né? Vai aumentando aos pouquinhos o grau de dificuldade. Deixa eu... Deixa eu ver se eu faço isso aqui pra você ver como é que funciona, né? Deixa eu pegar um metrônomo aqui no celular. Vou botar aqui um ritmo de dois tempos. Então, aqui. Vamos dizer que eu tô aprendendo nessa música. Beleza, eu consegui fazer. Então, eu vou aumentar mais 10 BPM, ó. Eita, errei. Então, eu já tenho que pegar assim, ó. E aí, você vai repetir. Então, eu errei. Vou diminuir aqui o andamento. Botei. Diminui 5. 5. E aí, você vai repetir. E aí, você vai repetir. Então, eu já identifiquei quais são os pontos mais difíceis. Então, é esse aqui, ó. E aí, você vai repetir. Então, eu posso pegar e ficar repetindo só ele. Ó. Aumento mais 5. E assim, eu vou fazer como um videogame, ó. Cada vez mais difícil. Beleza. Tá indo. 80. 80. Então, eu já comecei a errar um pouquinho. E aí, eu vou fazendo uma competição comigo mesmo. Que aí, eu vou fazendo um trechinho cada vez mais rápido. E aí, eu posso usar um playback. Eu posso usar um metrônomo. E aí, entra naquela parte também, que é mensurável. Que é isso. Então, fica mais divertido. Outra coisa é você ter um amigo. Ter um parceiro de treino. Então, eu lembro que quando eu estava começando a tocar, eu e meus irmãos, nós montamos uma banda, né? A banda na emenda. E aí, a gente sempre tinha aquela motivação de ensaiar junto, de fazer um show. E o cantor ia tirar uma música nova. Então, sempre tem aquela motivação. E era divertido a gente ensaiar, pra gente chegar e tocar numa festa. Então, o máximo que você conseguir de colocar de elementos, de divertidos, de lúdicos no seu estudo, esse estudo vai ser mais interessante. Uma coisa que funciona também é você tocar junto da gravação. Isso dá uma sensação bem legal. Então, o terceiro ponto foi esse. Encontrar um jeito de tocar a prática divertida. O quarto ponto já é mais psicológico. É você não deixar o ego no caminho do aprendizado. É você sempre ter uma humildade. Você sempre olhar pra um assunto novo. Você tem como aprender. Sempre, por mais que você ache que domine uma coisa, você tem como aprender. Sempre tem como você aprender, como você melhorar. Quando você tem essa humildade de entender. Tanto é que tem uma brincadeira que muitos músicos fazem. Quando perguntam, ah, eu não sei tocar. Ah, pega a sanfona assim. Ah, eu não sei tocar a sanfona. Não, eu tô aprendendo. Muita gente pensa que é até uma falsa modéstia. Mas é esse posicionamento que faz a pessoa estar aberta pra aprender. E assim, às vezes a gente acha que sabe tocar uma música. E não se dá o trabalho de escutar uma versão original. Isso acontece muito quando você aprende uma música quando tá no nível mais iniciante. Então, se você aprendeu uma música ali, quem é iniciante tem algumas dificuldades, né? Tem algumas limitações. E aí, continua tocando a música do mesmo jeito, né? Você vira intermediário, toca a música do mesmo jeito. Quando você para depois, depois de muito tempo, isso aconteceu comigo. Eu percebi que eu tava tocando as músicas de um jeito muito simplificado. Às vezes, algumas coisas até erradas, a melodia é diferente. E eu não conseguia melhorar porque eu achava que tava tocando certo. E aí, quando eu parei, falei, deixa eu escutar essa música. Como é que é a introdução? Como é que tá? Vamos ver como é que é. E aí, a gente tem essa opção de melhorar sempre, né? Outra coisa é você procurar, pedir informação mesmo. Alguém que você vê que toca melhor do que você. Você não precisa ter esse orgulho de não perguntar. Você pergunta, como é que você faz isso? Me ensina. Às vezes, a pessoa tem menos tempo de prática que você, mas aprendeu uma coisa que você não sabe. E aí, não faz sentido você querer manter a pose de que eu sei mais que você. É uma coisa que não leva ninguém a nada. Então, sempre tenha essa humildade. Se alguém te fizer uma crítica, eu falo, ó, você tá errando nessa parte. Você aceita a crítica. É, e como é que seria? Me diga como é que é o certo. Porque essa posição, essa arrogância é muito nociva pro seu desenvolvimento na sanfona. Beleza? Então, estamos aí conversados. E isso é uma coisa que a gente, não sei no meio mais amador, mas no meio profissional da música, tem muito. E isso é muito, muito forte. Cinco. É ter uma rotina de treinos, né? Se você quer aprender dez vezes mais rápido, tem uma consistência nos treinos. Você tem uma agenda de treinos. Pelo menos aí, três vezes por semana você pegar no instrumento. O ideal é que você pegue todo dia, né? Por mais que seja 15, 20 minutos pegando de prática de sanfona, isso já vai ajudar bastante ao seu desenvolvimento na sanfona. Porque, como eu disse, é repetição, repetição, repetição. É isso que vai te dar a prática. E sempre nessas repetições, você bote um dia pra revisar coisas que você já passou antes. Então, assim vai solidificar o conhecimento. Assim você vai ter cada vez mais essa informação pra você. Isso acontece bastante quando a gente toca um repertório muito grande. Às vezes a gente... Vai chegar um tempo que você vai aprender 10, 20, 50 músicas. E aí você vai perceber, pô, aquela música que eu nunca mais toquei ela. Você vai pegar pra tocar e não vai acertar tocar porque você esqueceu. Você esquece os acordes, esquece os sons. Esquece até a letra da música. Se você não estiver praticando com uma frequência legal. Então, mantenha uma agenda de programação. E você não precisa também programar todos os dias pra estudar a mesma quantidade. Você pode, no dia que você tiver mais tempo, você faz um estudo mais aprofundado. No dia que você tiver menos tempo, você dá uma revisão rápida nos assuntos que você estudou durante a semana. E assim, você vai estar sempre com essa habilidade... Como é que faz? Você não vai deixar enferrujar essa habilidade. Você vai estar sempre com ela brilhando, inoxidável aí pra você tocar na sua sanfona. E o sexto passo é você ter uma confiança em si mesmo, né? Confia, tenha essa fé que é possível, que você vai conseguir pra você não desanimar. Eu vou falar aqui uma dica bônus, né? Que é de um... Essa dica bônus é uma historinha bem legal. Deixa eu procurar aqui. De como você memorizar, como você aprender mais rápido. O princípio do esforço. Então, como é que você faz pra memorizar e aprender mais rápido? Isso aqui foi um estudo que eu vi da Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos, né? Onde os pesquisadores dividiram alunos da faculdade em dois grupos. O primeiro grupo, ele ia fazer as anotações das aulas, todos à mão, né? Tudo no papel. E o segundo grupo ia pegar as anotações e fazer um registro virtual. Ou digitando no notebook, ou tirando uma foto do quadro do professor com o celular. E aí, eles avaliaram qual foi a diferença de nota desses dois grupos, né? E aí, o que que acontece? O grupo que teve anotações digitais, eles tiveram o dobro de anotações. Porque o método é mais eficiente de captar a informação, é mais fácil. Então, eles tinham o dobro de informações registradas. Só que o que que aconteceu? No final do semestre, o grupo 1, que foi o grupo que fez anotação à mão, anotação no papel, teve as notas duas vezes mais altas do que o grupo 1. E aí, os pesquisadores ficaram com a desconfiança. Será que esse grupo 1 que anotou, eles passaram mais tempo estudando? Porque as anotações foram feitas no papel e tal. Então, levantaram essa hipótese. E aí, fizeram o estudo mais outras duas vezes, né? Testando a avaliação imediatamente após a aula. Então, eles fizeram a aula. Cada um pegou suas anotações e fizeram a prova logo depois dessa aula. O mesmo resultado. Depois fizeram um teste surpresa no final do semestre. O mesmo resultado. Sempre quem escrevia à mão tinha as notas maiores. E aí, o que que leva a concluir? Que quando a gente tem um esforço maior pra reter aquele conhecimento, quando a gente passa mais tempo selecionando o que vai fazer, escolhendo isso com mais afinco, isso vai ficar de uma forma mais firme na nossa memória, né? E isso foi medido. E aí, como é que a gente vai fazer isso na hora de tocar sanfona? Eu gosto de fazer os estudos num caderninho. Quando eu tô aprendendo um repertório novo, eu copio as músicas à mão num caderno. E o que que acontece? Tem muita gente que vê na internet e imprime. Só que você pode pegar na internet e imprimir, você vai ter aquele papel na sua frente. Mas quando foi o que você escreveu, você botou mais esforço ali, você vai aprender mais. E outra coisa, você tem uma opção também. Você pode botar a letra no site, procurar a letra e copiar a letra do site. você vai estar fazendo já mais esforço do que alguém que imprime. Mas se você escutar a música e à medida que você for escutando, for escrevendo a letra, no processo de transcrição, e aí você escreve, depois você passa limpo. Então, quanto mais tempo você passa trabalhando aquele conteúdo, você vai aprender mais. E essa informação vai ficar mais retida no seu subconsciente, no seu consciente. você vai ter essa informação mais disponível para você. Então, quando você for aprender, principalmente quem está no início do processo de aprendizado de sanfona, tenha o seu caderninho para você aprender as coisas. E aí você escreve os acordes que você aprendeu, você escreve as músicas, escreve o ritmo. Tenta fazer uma anotação do ritmo, mais ou menos, da música que você está fazendo, que isso vai ser muito importante. até para no futuro, você conseguir revisar essa música. Se você está com alguma dúvida, pô, como é que eu escrevo uma música, eu não sei partitura, tem um vídeo aqui no canal que chama Tablatura de Acordeon. Foi um método que eu desenvolvi para escrever as notas e os acordes, de acordo com o ritmo que a gente está fazendo, o que vai facilitar muito também na hora de juntar as mãos. Então, Cabravéi, foi isso. Se você quer mais informações, quer conversar comigo, quer bater um papo, vai lá no Instagram, me manda um direct no arroba segredos do fole, vou ficar muito feliz de conversar com você. E lá tem uma movimentação legal, tem umas caixinhas de perguntas nos stories que de vez em quando eu abro para trocar uma ideia com vocês. E é isso. Tamo junto, vamos puxar o fole e deixa seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Valeu, Cabravéi. Tamo junto.